No Residencial Alta Vista você escolhe ou pega chaves agora, Fábio, ou então... Ou em maio você recebe suas chaves. Ou agora em outubro, ou em maio de 2002 você está com as suas chaves na mão. Você é que escolhe, ó. Fica na rua Professor Miguel Russiano, 298 na Penha, a 300 metros, Fábio. Do Metro Penha. É um fácil acesso. Você está entre o Shopping Penha e o Shopping Aricanduba. Com fácil acesso pela Radial Leste, a Bindaria e a Canduba, próximo a Marginal. Você está pertinho de tudo ali na Penha. Apartamentos. Vou repetir, você escolhe. Você pega a chave agora ou em maio do ano que vem. Dois dormitórios, uma ou duas vagas aonde? Todas vagas no subsolo e as vagas são ótimas. E você pode visitar o apartamento modelo também, certo, Fábio? O apartamento está para você ver e se sentir em casa. Agora, no lazer aí o projeto já vem com piscina adulto, infantil, salão para jogos, quadro esportiva, sala para ginástica e salão infantil. Como é que você vai pagar? Vamos lá. É muito fácil. Aqui você tem o plano direto com a construtora em até 84 meses para pagar. Ótimo. Ou através do sistema financeiro, pelo Banco BBV ou pela Caixa Econômica. E você usa o seu fundo de garantia. Com a Caixa Econômica você pode usar o seu fundo. Você tem aí o financiamento do Banco BBV. Ou então direto com a construtora em até 84 meses. Está esperando o quê? Tem plantão todo dia, né, Fábio? Plantão todo dia. Construção? Diálogo. Avenida, ou melhor dizendo, Rua Professor Miguel Russiano, 298 na Penha, 300 metros do metrô Penha, Vendas Triunf. O telefone é? 294-8656. Residencial Alta Vista.